Vamos embora, violeira Meu orgulho é ser violeira E tudo que faço é de coração Por onde passo, deixo a fama O povo me ama com a viola na mão Quebro meu chapéu na testa Tudo vira festa com minha canção Canto o verso apaixonado E quem ama fica louco de paixão Se estou triste, pego a viola Ela desaperta o meu coração Eu ponteio, ela chora E leva embora minha solidão Sou viola e apaixonada E leva à saudade de quem vai ficar Na despedida ele chora Até o seu boy, tô indo embora O povo me espera em outro lugar Meu orgulho é ser violeira E tudo que faço é de coração Por onde passo, deixo a fama O povo me ama com a viola na mão Quebro meu chapéu na testa Tudo vira festa com minha canção Canto o verso apaixonado E quem ama fica louco de paixão Se estou triste, pego a viola Ela desaperta o meu coração Eu ponteio, ela chora E leva embora minha solidão Sou violeira apaixonada Sou violeira apaixonada E leva à saudade de quem vai ficar Na despedida ele chora Até o seu boy, tô indo embora O povo me espera em outro lugar Na despedida ele chora Até o seu boy, tô indo embora O povo me espera em outro lugar Oh, Bruna Oi São composições de Mato Grosso? Isso É porque esse estilo é muito bonito Chama-me É Muito bonito Obrigado Obrigado